Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Teiro da Vida, sou o Yokai. Engargantar uma porcaria, espero que eu consiga não tossir muito ou não evitar tossir o máximo possível porque tá difícil, semana tá sendo embaçada. Lin, solta o fio, solta o mouse, Lin, não é pra pegar, para. Então, volta. Esse aqui é um vídeo de... não derruba o mouse, não clica no mouse. É um vídeo de... aforismo filosófico de Star Wars, The Clone Wars, sexta temporada, episódio 1. Chegamos na penúltima temporada da série, tem só... deixa eu verificar aqui quantos episódios... Tem só 13 episódios e a última é pouco menos do que isso, mais ou menos isso também. Então vamos lá, estamos chegando no fim dessa grande jornada complexa, demorada, de aforismas de Star Wars. Vou gravar a tela pra vocês, se a Lin não está com o meu dedo aqui, que ela enfia a unha no meu dedo. Gravando a tela, vocês podem ver a frase, até com legenda que eu coloquei, pra ver se estava funcionando. E a frase do dia é essa, ó. The truth about yourself is always the hardest to accept. É a tradução, obviamente, já embaixo, né? A verdade sobre si mesmo é sempre a pior de se aceitar. E eu conferi com a... com o que eu tinha anotado, era essa mesma que eu tinha anotado. É a mesma... a mesma tradução do mesmo tradutor, igualzinho, né? Então, the truth, você pode pegar a palavra the truth, a verdade. About, ali, sobre. Yourself, si mesmo. Is always, é sempre the hardest. A mais difícil, então aqui não é a pior. Hardest é difícil. Ih, perdão. Não susto na língua. Hardest é difícil, eu discordo dessa tradução. Porque badest, é... A pior, a negativa, a pior tem um sentido muito moral. Melhor, pior, bom, ruim. Hard não. Hard é dificuldade. É totalmente diferente de pior. Eu discordo completamente a tradução nesse sentido. Se aceitar, tá normal, tu accept. Mas a palavra hard é a palavra de duro, dificuldade, de muito esforço, de empenho, de intensidade, de você ir lá e lutar, e lutar, e lapidar, e abrir barreiras. É uma coisa árdua. Tem uma... uma... uma energia muito grande pra se conseguir obter o resultado. The bad? A pior? Não. A pior não tem nada a ver com dificuldade. Entendeu? Quer dizer que é negativo mesmo, né? Isso aqui é ruim. Entendeu? Eu acho que se manter fiel a... As palavras, o máximo possível, e é que eu tô exemplificando isso na cara, é melhor, tá? Se você fala que é a mais complicada, a mais... A... Complexa, a mais difícil, é uma coisa. Se você fala que é a mais pior, a pior, ela não tem a mesma carga. A carga do hard é uma carga de... de complexidade. A carga do pior é uma carga de negatividade. Entendeu? Negatividade é moral. Negatividade não é... Não é... neutro, né? Hard é mais neutro. Hardest é mais neutro. Então, só pra vocês verem, eu sempre faço isso de pegar uma palavra, e aqui tá na fuça mesmo, porque tá com a tradução aí embaixo. Eu pego uma palavra e eu começo a debater o quanto ela é inadequada pela amplitude e da mudança que ela traz na frase. A palavra, a pior, ela muda o sentido da tradução. Ela deixa a tradução enviesada, tá? Não tô falando da frase como um todo, tô dizendo só dessa palavra aqui, que eles traduziram diferente, né? Então, é por isso que eu fico pegando no pé dos tradutores, né? Nas palavrinhas micro, assim, nos pequenos momentos, porque pra mim é muito complicado. Não que eu seja tradutor, mas em filosofia, como eu sou formado na área de filosofia, toda palavra carrega um peso extremamente importante. É assim. Não mexe o microfone, Link. É estritamente... Valeu por eu pular. É estritamente... É... Tem que ser muito preciso. Tem que ser muito, mas muito, mas muito, mas muito mesmo coerente com a tradução. Porque se você erra uma palavra em filosofia, você erra toda a leitura. E como isso aqui é um aforismo filosófico, a palavra é essencial pra dar a direção da leitura. E hardets não é bad. Não é negatividade, é complexidade, é diferente, é a fundamentação e a direção da frase. Eu sei que isso parece frescura e não é frescura. Em filosofia, não é frescura. Pra senso comum, coisa do dia a dia, parece frescura. Pra tradução, não é frescura. E pra filosofia, não é frescura, tá? Talvez algumas áreas, algumas pessoas acham que isso aqui é muito preciosismo. Eu não acho. Tá que também as línguas não são fáceis de traduzir. Tem coisa que não dá pra traduzir, tem coisa que não encaixa. Tem coisa que se adapta. Mas aqui dá pra manter a... A origem, né? Hardest é difícil, não é a pior. Dá pra manter a original. Mas escolha o tradutor, eu discordo. Enfim, bora lá. Então, se você tem um conjunto de fatos, e esses fatos são críveis e aceitos como adequados, como verdadeiros, como consistentes. E essa verdade não é sobre o mundo. É a verdade individual do seu ego. Individual da sua identidade. Essa verdade da sua identidade, centrada em você, no indivíduo, ela é a mais, e sempre a mais difícil. A mais difícil de quê? De você conseguir aceitá-la. Porque ela é um fato. É um fato consolidado. Você pode usar a verdade como uma espécie de delírio racional de palavra, de linguagem. Por que delírio racional de palavra e de linguagem? Porque quando você pega a palavra conhecer... Você vai usar a metáfora crença, verdadeira, justificada. A crença verdadeira é exatamente o conhecimento. Você tem que acreditar que a verdade pode ser verdadeira. Isso é redundante, eu sei. Então, a verdade é uma circunstância de afirmação que ignora que ela é uma crença. Que ignora que ela precisa ser justificada. Que ignora o contexto. Ela é apenas um fato imediato, puramente consensual e de senso comum. Isso é uma verdade, quer ver? É a verdade que você quer uma caneta. Não estou justificando. É um fato consensual e de senso comum. Eu acredito que isso é uma caneta. Porque faz parte da verdade acreditar. Então, você precisa acreditar que existe um fato. Uma caneta ou um fato sobre emoção ou comportamento. Sobre a sua identidade, sobre o seu ego, sobre você mesmo. E esse fato carrega a maior dificuldade em ser revelado. Em ser aceito. Em ser trazido à luz. Porque você vai negar veementemente a verdade sobre si mesmo. Se você é uma pessoa hipócrita. Se você é uma pessoa preguiçosa. Se você é uma pessoa desmotivada. Se você é uma pessoa vingativa. Se você é uma pessoa com qualidades duvidosas. Ou gananciosa. Ou vai ver com pouca capacidade de resistir a pouca fidelidade. Fidelidade romântica mesmo. Se você é um traidor. Se você é uma pessoa... Se você vai justificar. Vai triangular. Ah, eu traí minha namorada. Devido a isso, 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 isso. A verdade justificada é para que ela seja um conhecimento. Onde ela seja um conhecimento no mundo. E não um conhecimento de si mesmo. Porque você não quer se olhar no espelho. Você não quer se conhecer. Você quer que o mundo absorva a responsabilidade dos seus atos. E o mundo absorve. Então quando você fala. Ah, eu não quis te magoar. Eu não sou racista. Eu fui sem querer. Ah, eu acho, tipo, racismo reverso. Não, você foi racista comigo. Não. Quando você fala que o cara é racista com você. Racismo reverso. Isso implica que você tem muito preconceito. E está defendendo algum tipo de viés de interpretação preconceituosa. Que pode ser racista. Que você pode ser racista no sentido de. Ter preconceito contra negros, pardos, indígenas. Negros e pardos, né? Que não ser indígena também. Acho que é racismo também. Mas racismo reverso é um termo muito controverso. Eu não sei dizer se ele é verdadeiro ou não. Eu vou pesquisar no Google direitinho. Mas eu tenho uma opinião um pouco. Neutra. Neutra negativa. Eu acho que ele não existe. Racismo reverso. Então, voltando. Então a verdade sobre você, a sua reflexo, o reflexo no espelho, sempre é o mais difícil de você conseguir enxergar como ele é. Como ele se apresenta. É muito comum. E aí você tem que concordar comigo, qualquer um que ouviu isso. De você triangular responsabilidade, de você triangular qualidades, defeitos, de você triangular situações onde a culpa e parte da culpa não completa, mas parcial, também tem a ver com você. Quer ver uma parte de culpa que ninguém aceita? As pessoas morarem na rua também é culpa sua. As pessoas serem pobres também é culpa sua. As pessoas serem agressivas e vingativas é culpa sua. Os alunos serem indisciplinados, incontroláveis, rebeldes, é culpa sua, professor. E não aceita. Você triangula. Todo santo professor que eu conheço vai triangular isso. Não porque o aluno não sei o que lá, que família que não sei o que lá, que não fez lição porque não sei o que lá. É extremamente defensivo. Extremamente joga pra galera. Joga pra torcida. Tempo inteiro. Toda vez que você vê algum youtuber, um pedagogo ou um professor falando da profissão, ele é estritamente... Não crítico. Qual é o contrário de não crítico? Anacrítico, né? Ex-anacrítico. Ele não exerce a crítica a 100%. Ele sempre justifica. Ele sempre dá uma defendida na causa profissional. Eu vejo isso sempre. Os caras, ah, não, porque o professor foi assassinado, tá? É complicado isso aí, tá? Não quero defender violência nem nada, mas... A culpa é da escola. Também. Tem que assumir. A culpa é do professor também. Ah, mas o professor não sei o que lá não fez nada diretamente para o aluno. Não, mas ele existe. Ele influencia o aluno. Ele tem uma realidade que o aluno absorve. Pode ser uma culpa indireta. Pode ser que foi sem querer. Aliás, eu o tempo inteiro falo umas merda, mas eu assumo que o que eu falo pode dar problema, tá? Porque eu tenho liberdade de expressão. Então, eu estou ali olhando para mim mesmo e falando, eu falo direto que eu sou um professor ruim. Eu não sirvo para tratar complexidades de maneira moralista porque eu sou aberto demais à moral. Eu sou quase amoral. Não imoral. Amoral. Eu sou praticamente amoral. Eu neutralizo as coisas. Eu propago isso para os alunos. Eu falei na sala de aula esses dias, não responde o que eu acabei de falar na pergunta. Pensa sozinho. Eles não pensam sozinho. Eles copiam e colam. Ah, o professor falou isso na aula. Ah, essa é a resposta. Ah, o professor falou aquilo na aula. Ah, essa é a resposta. Meu, não é assim que funciona a filosofia. Você está sendo acrítico. É acrítico. Isso acontece com os professores. Você defende a causa, defende a profissão, defende a área, defende a carreira. E eu só estou falando de uma carreira. Tem as outras também. Também vai ter a mesma coisa. Então, você olhar para o seu próprio reflexo e falar. É, eu tenho culpa no cartório. Faz parte. Eu faço parte do sistema. Eu estou causando no sistema influência. Eu estou sendo parte do problema e não apenas parte da solução. Eu também estou inferido na complexidade e na situação. E essa frase denota isso. A frase diz isso na tua cara. A verdade sobre si mesmo é sempre a mais difícil de se aceitar. A mais difícil de se aceitar. Eu vou falar de novo. A verdade sobre si mesmo é sempre a mais difícil de se aceitar. Para você chegar na aceitação plena dessa verdade sobre você. E sobre as suas características, comportamentos, crenças, intelecto, moral, valores. Você vai triangular, cara. Eu direto, quando apontam o dedo para mim, me perguntaram. Eu não tenho perdido hoje na sala. Falaram se ela é terraplanista ou globalista. Eu falei, eu sou lunático. Mas eu não queria debater o assunto. Eu estava zoando. Mas eu dei uma triangulada. Eu não sei se eu afirmo que eu sou globalista porque todo mundo é globalista. Eu pensei, eu não quero afirmar que eu sou globalista porque globalismo é uma coisa que eu vou ter que explicar a física quântica aqui e eu vou entrar em dúvida. E eu quero ser crítico sobre o assunto. E esse aluno é que está brincando com a minha cara. E eu não quero responder que eu sou terraplanista porque também eu vou ter que justificar que a terra é plana. Então eu vou dar mó trampo. Por brincadeira, é claro, né? Porque o consenso é terra redonda. Aí eu falei, ah, eu sou lunático. Resolvi a questão. Porque eu não sou nenhum dos dois. Eu sou da lua. E é zoado, pejorativo o lunático, né? Mas enfim, eu me auto-caracterizei como lunático para fugir da questão. E eu fugi da questão. Tá, eu aceito que eu fugi da questão. Então, é sempre assim. A verdade sobre si mesmo é a mais difícil de se aceitar. Se você é aluno, você triangula. Se você é professor, você triangula. Se você é pobre, você triangula. Se você é rico, você triangula. Se você é intelectual, você triangula. Se você não é intelectual, você triangula. Todo mundo triangula tudo, cara. É sempre uma joga pra fora, né? Enfim, moral da história é essa. Frase é essa. Minha fala já tá meio zoada, já por causa da dor na garganta. Vou acabar por aqui, tá, pessoas? Desculpa aí, eu tô meio zoado. Pensem sobre o assunto. Não triangulem a responsabilidade. Aceitem, batem no peito. E aceitem como vocês inseridos no contexto, inseridos na complexidade. E é isso, tá? É mais ou menos o que eu queria falar. Desculpa aí, eu vou cortar por aqui que minha garganta tá me doendo. Mas acho que eu debati razoavelmente bem o tema, né? Pelo menos eu introduzi ele. Pensa aí. E whatever. E daí na próxima, a F Star Wars episódio 2 da sexta temporada, tá? E também de anime, né? Fazendo de anime como sempre. Obrigado pela presença e falou, galera. Até mais. Valeu.